Como é que é pessoal? Estou de volta, mais uma vez com uma máquina destas da Nespresso. Vamos já ver o que é que se passa com esta máquina. Ligar a ficha à tomada. A máquina está ligada e vamos já tirar aqui um café comprido. Ver o que é que acontece. Não está a acontecer nada. Não saiu nada. Já saiu um bocadinho, ao fim de algumas tentativas isto começou a puxar. Não devia ter água nenhuma. Então pessoal, o que está a acontecer com esta máquina é que esta máquina está a tirar cafés muito curtos mesmo quando eu carregue no botão de café comprido. Reparem. Carreguei e... Agora está a tirar um completo. O botão de tirar café curto não tira nada. E o botão de tirar café comprido... Não deita quase nada. Então o problema desta máquina é tirar cafés curtos mesmo quando nós queremos um comprido. Reparem, vou agora carregar aqui no botão de tirar um café comprido. Vamos lá ver. Não sai quase nada. Então, como vocês acabaram de ver, este botão não está a funcionar e este botão tira cafés muito curtos. Em vez de tirar cafés compridos e longos e mais água. Desligar a ficha da tomada. Então pessoal, eu agora vou-vos explicar como é que se resolve este problema muito rapidamente. Isto não tem nada que saber. Antes de qualquer operação na máquina, não se esqueçam de tirar o recipiente que é para não espalharem água por todo lado. Tirem também o tabuleiro da frente. Cá está. Se tiverem alguma cápsula aqui dentro... Pronto. Já borrei tudo por todo lado. Já está tudo cheio de água por todo lado. Aquilo que eu não queria que acontecesse, acabou por acontecer e já está. Como eu tinha dito, retirem a cápsula se tiver alguma lá dentro. Para se abrir esta máquina, vocês não se esqueçam. Eu já fiz uma vez num vídeo como é que se tiravam estes parafusos de cabeça redonda. Entretanto, se vocês quiserem ver como é que se tiram estes parafusos, toquem assim aqui no canto. E eu explico nesse vídeo. Então são estes dois parafusos, aquele e aquele. E depois em baixo também temos muito. Eu vou tratar primeiro destes parafusos e... Para explicar-vos como é que se tiram os outros de baixo. Para tirar estes parafusos daqui, não tem nada que saber. Vocês pegam na ferramenta adequada e... Tentam tirar o parafuso. Ainda não saiu. Podem ver que ainda está ali. Talhar tem que usar uma chave com outro ângulo. Mas vamos tentar o mesmo. Nada. Não, este parafuso está mesmo, mesmo bem apertado. Continua. Ainda. Será que se começar por os de baixo é melhor? Estes parafusos estão bastante resistentes. Impressionante a qualidade desta máquina. Estes parafusos estão mesmo muito apertados. Nespresso. Nespresso. E pronto pessoal. Facilmente se tira a tampa daqui de lado. E conseguimos ter logo acesso aqui a algumas partes. Mas o problema parece-me que não reside aqui. Vou ter que continuar a desapertar os parafusos. Estes daqui da frente ainda não saíram. Portanto, temos a máquina aberto. Banda-se. E agora vou desapertar estes parafusos aqui para ficar com a placa exposta. Plástico. então exatamente como eu já previa o problema está aqui nesta placa há aqui um componente que está estragado e eu vou vos explicar como é que se resolve este problema é extremamente simples pessoal vocês só têm que pegar no ferro de soldar e um bocadinho de solda e soldar aqui neste pino se vocês soldarem como eu soldei agora vocês vão ficar com a máquina a funcionar a placa tem que ficar com este cobre de fora e assim toda amassada e partida senão nunca mais irá funcionar vamos só ligá-la a ver se por acaso ficou a funcionar vamos lá para já não está a acontecer nada ligá-la e não está a dar não dá nadinha significa que a reparação foi bem sucedida pessoal, grande abraço e até ao próximo vídeo tchau tchau